Vou mostrar pra vocês aqui onde nós já tiramos as peças, as quais nós já tínhamos conversado. Nós identificamos aqui uma trenca bastante acentuada, que ela inicia, deixa eu ver, aqui ó. Aqui está bem visível, está com água aqui, mas ela começa aqui. E ela vai indo, ó, tá vendo? Ela vai perseguindo até chegar à parede lá. Tá vendo? Ó, aqui ó. O vapor da água precisou sair, né, com o sol, subiu essa parte aqui do contrapiso. Nascendo essa trenca aí. Esse vapor aí da água quente acabou levantando, acabou erguendo, estufando aí o piso. Então, onde nós temos essas manchas aqui nos pisos, todas essas manchas aí, é sinal de infiltração de água. Com o futuro também vai acontecer a mesma coisa, né. Então, essa trenca aqui não tem como você não falar que a natureza não trabalha. Que a natureza trabalha, ó, tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Quando o sol bate aqui, diz de sol muito forte, toda essa umidade que está aí embaixo, ela quer sair por algum lugar. E a trenca aqui, a trenca aqui foi o local onde ela quer sair. E ela leva tudo que tem pela frente. Tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aí, tá? E facilitar o entendimento, tá bom? É, nós temos aqui ao lado outras duas peças trincadas. Eu também vou tirar elas. E, e essas aqui tão loucas, ó. Então, pra não perder elas na tentativa de tirar essas aqui, eu já vou subtrair essas duas aqui, tá bom? Beleza? Ó, tá louca. Então, vou tirar mais essas quatro aqui. Mas tranquilo, de boa.